Que é isso, Sônia? Você tomou do meu leite? Ah, patroa, é porque eu tô com muita azia. Aí minha azia, pra melhorar, eu tenho que tomar um pouquinho de leite, patroa. Mas foi só esse pouquinho aqui que eu peguei, patroa. Não, mas eu não te dei permissão pra isso. Eu não deixei você tomar. Você vai ter que ir no mercado, comprar outra caixa de leite pra poder repor num lugar. Porque eu tenho um nojo de empregado que come o mesmo alimento que eu. Patroa, não se preocupe não, que eu vou comprar uma caixa de leite e vou botar no lugar. Porque eu não morro por causa de um pouco de leite, não. Eu vou comprar sua caixa, não se preocupe não. Que bom, que bom. E eu, hein? E o outro que ficou, põe e derrame na pia, porque eu não quero mais. Mas não esqueça, patroa, que quando a senhora morrer, vai pro mesmo lugar que eu, tá bom? Já comprei, patroa, seu leite. Já tô colocando até no mesmo lugar a caixa de leite fechada, ó. Pra pagar o pinguinho que eu peguei. Hum, acho bom. Espero que não se repita. Tchau.